Olá pessoal, aqui é a Pathy e estamos de volta com mais uma gameplay de Tá Chovendo Hambúrguer. Eu creio que nós estamos chegando no final, que nós estamos aqui na segunda fase da montanha de comida comigo. E nosso pai quer ajuda também. Então vamos lá ajudar. Se você não viu o episódio anterior, nós salvamos duas crianças que estavam presas, a cidade está destruída. E agora a gente está aqui na montanha de comida. Se você não assistiu, pode assistir através da nossa playlist ou através do ícone de informações que fica aí no canto da tela. E agora nós temos umas poças estranhas aqui. Pedaço de biscoitos. Isso aqui me mata, será? Não. Isso é o que? É geleia? Água de melancia? Não sei. Vamos lá, nós temos o garfo de novo, derretedor e o soco. Bom, viado, que mandou-se me acertar. Bom, se nós temos dois... Quebrar... Não, eu vou quebrar porque tem que ir pra lá mesmo. Sim, então nós temos dois, né? Então a gente vai acabar usando um. Deixa aí o bagulho. Falei que ia usar? Olha um monte de comida. Pimentão, tem bife, tem aquelas coisas... Aquelas... Aquelas... Bangala de doce. Laranja. Tem até uma energia. Porque eles acham que eu perdi a energia no... Nos... Nos ursinhos? Ou porque tem um frango aqui na frente? Não, eu acho que se eu cair na água eu morro. Volto. Só não volto se eu passar no... 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 Qualquer coisa eu volto pra pegar a energia. Só não volto se... É, pelo visto eu vou ter que... Eu vou sair flutuando no pão. É no pão, viu? Em cima do pão com a folhinha. De alface. É o maior bonito nas comidas. Os desenhos da comida. Vem a folha. E agora? É pra baixo. Então eu vou pra cima primeiro. Peraí. Parar aqui no cais. Fica aí, planta. Fica aí, folha. Oxe, ele não solta? Soltar aqui. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver. O que tem que fazer aqui? É derretedor. Tchau pra você, seu trouxa. Vamos acabar com essas comidas fuleiras. Só estão fazendo estrago no negócio. Ó, tem mais uma chave, tá vendo? Se eu não vem pra cá. Ia perder a chave. Sanduíches mal bonito. As folhas de alface. Devem ter usado aquela técnica de... Como é o nome? Aqui ele não vai. De... Foto realista. Vamos pra baixo? Pra baixo não vai? Claro que não vai. Vai, não vai. Então vamos aqui parar no porto aqui. Já tem uma concha pra encher o saco. Ai, meu Deus do céu. Sai daqui. Não, 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 não. Não vou matar você, não. Tô afim de perder, não, a energia. Isso. Pula pro lado errado, sua anta. Vem a polengue. Não acredito que você precisa de um polenguinho pra pular aqui. Meu Deus do céu, como você é. Vamos descer pro outro lado. Tenho que quebrar a cenoura, será? Não, vou usar o coco. Ai, ai. Pera aí. Deixa eu quebrar o coco. É, calma aí, com o que que eu mato a Romã? Deve ser com o soco. Morri. Nossa, mas como assim eu já morri? Eu tô bem, eu tomei duas porradas. Ah, é verdade, os sorvetes caíram em mim. Ah, eu tava vendo o sorvete caindo, mas... Em mim? Ah, eu não sabia que eles tavam caindo em mim. E ainda continua caindo. Ah, vai tomar banho. Sinto muito, mas... Hã? Energia? Não, ali não. Tem só... Uma... Eu tinha que matar. Como que eu matei da outra vez? Negócio. Bater, né? Ou foi... Me cortar? Ah, mano, eu vou embora. Não sei se não vou ficar pegando sorvete aqui, não. Ai, meu Deus, de novo. Agora é... Essa aqui. Não vou pegar aqueles sorvetes, não. Desculpa, gente. Não dá. Hã? Eu matei um desses no... Eu lembro que eu matei um desses no... No... Como... Opa, meu Deus do céu. É que não para de chover sorvete também. Isso me irrita. Aí, ó. Aqui parou, tá vendo? Mas lá não parou. Eu vou pra lá. Começa a chover, ó. Ó, parou. Não, eu volto. Tá vendo a chuva? Ah, vou deixar esses dois sorvetes pra lá. Pra que será que serve esse negócio? Pra pegar a folha. Ah, fica chovendo na minha cabeça. Não dá certo isso. Mais uma chave pra nossa coleção. Agora vamos descer aqui. Desembarcar aqui. Oh, não foi não? Aí. De novo esse negócio, velho. Ai, meu Deus do céu. Desce. Tira fora. Tira o bagulho. É, ele não tá me vendo ainda. Tem uma energia aqui. Tô. É, eu vou ter que ir lá. É, mas eu preciso pegar o coco, porque senão eu vou morrer. Ó, meu Deus do céu. Sai de mim, mano. Pra eu cair aqui, ó. Pronto. Dá pra quebrar todas essas comidas também. A gente tem que usar de escudo, né? Então, vamos lá. Tem que matar os... Os... Os ursinhos carinhosos. Esses são os mais bocó que dá pra matar. O problema é essas romãs doidas. Pegamos todas as chaves. Estão de boas. E o outro fica parado ali. Só esperando fazer as coisas, né? Fala. Você que fez a bagunça, você que resolva. Aí, meu pai tá salvo agora. Isso aí, Manu. Obrigada pela ajuda. Agora nós temos que salvar a Sam. Tirar a Sam da ilha. E é isso aí. Pegamos mais três chaves. Mais um vídeo. Ó, foi aumentando o lixo, tá vendo? Tava engolindo a ilha inteira. A ilha de... A comida. E aí, ele tava desapontado com ele. Mas o pai dele lembrou que nem todas as invenções dele. Foi um desastre. E aí, ele teve uma brilhante ideia. A mais brilhante ideia. O carro voador 2. Nós vamos voar no carro, então? Será? Ok. Nós estamos aqui. Com o nosso garfo. Pegando hambúrgueres. E é isso aí. Então, pessoal. Nós vamos ficar por aqui. Se você gostou do vídeo, já deixa... Tá. Já deixa seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo com os amigos. E também nos siga nas redes sociais. Vejo vocês no próximo gameplay. Beijos. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.